Glória, glória, glória Oh, Riquilma, Riquilma Ai, poderoso Deus Eu creio Riquilma, Riquilma Oh, Riquilma, Riquilma Deus, igreja Não podia andar, meu irmão Não podia andar, meu irmão A perna dele, missionário, dizia ele Então com a enfermidade não podia andar E agora no momento ele começou a andar E a família trouxe aqui, ele está chorando Para a glória de Deus nesta tarde Aleluia, quem é salto? Perato, igreja Dá glória, anda Andam, anda um pouco, é isso Em nome de Jesus Estão dando para a glória de Deus nesta tarde Quem está dando levantar a mão e dá uma glória Vida deles agora Sai Espírito da morte Tom da cruz da minha Evangelista Maria Lorena Está aqui, essa criança não chegava Mas a partir de agora está enxergando Para a glória de Deus Meu enfermadeiro é século Levanta a mão e dá uma glória Esse tumor que está deste lado aqui O Senhor vai ao pé Satanás, sai Começa na glória Vai dando glória Glória, glória, glória Senhor, glória Quero deixar bem claro Que quem opera não é o pregador É a mão do Senhor Levanta a mão e dá uma glória para ele A Bíblia me revela A Bíblia me revela A Bíblia me revela E a Bíblia me revela Tem que chegar É a mão do Senhor A Bíblia me revela A Bíblia me revela E a Bíblia me revela E A Bíblia me revela